Papo de cassino, o negócio. Papo de cassino dentro do Cruzeiro. Não é segredo. Papo nenhum solo ali, mano. E parece aquele menorzinho pequenininho com nariz cheio de medeca. Que ficava lá na três só com a mesma bermuda, sem cueca. Papo é reto. Porque não tinha nem um da cueca. Mas no Cruzeiro do homem. No Cruzeiro do homem. E ô, Thay, enquanto os prebóis pagou pra estar aqui. Trinta, quarenta mil na cabine. Eu fui convidado. Eu posso ter a Samaria. Posso ter. Fui convidado de detalhe, ainda trouxe o escrito. Ah, não é segredo. Acima. Como é que eu não vou falar do cabuloso? Porra. Porra, só desse jeito. Ah lá, bagulho chiquíssimo. Eu não entendo nada dessa porra aqui. Tem um tigre não? Para de esporcar essa porra. Porra, que tigre. Cadê o tigre? Cadê o furtuninho? 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 Caralho, viado. Caralho, viado. Meu Deus do céu. Pô, bagulho. É sinistro mesmo. Obrigado, meu Deus. Fique. O furtuninho, viado. Caralho. Glória, 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 papai. O furtuninho. Esse chão aqui nem suja. Nem suja. Esse chão aqui limpa, cara. Não suja não, viado. Não suja não, viado. Não suja não, viado. Não suja não, viado.